Olá pessoal, hoje eu vou passar mais uma cortina para vocês, uma cortina bem bonita com esse tecido aqui. Esse tecido ele é um tergalzinho, é um tergalzinho importado, ele tem 2 metros e 40 centímetros de largura. Eu vou fazer com a largura toda, tem que tirar as orelas, que assim não tem uma orelha bem acabada, e tem que fazer a dobrinha para fazer o acabamento, então vai diminuir bastante aí, vai ficar com uns 2 metros e 20, mais ou menos, de largura. E eu vou colocar, ó, esses aqui, esses ganchos aqui, ó, que é uma cortina para colocar para fora, então é bem fácil para colocar. Ó, ele fica assim, ele abre aqui, ó, então eu vou cortar, eu vou fazer, vou cortar o tecido, vou fazer com 2 metros de altura. Então, pessoal, eu já tirei a orelha, né, o tecido já está certinho, eu vou colocar a entretela também, mas eu vou colocar uma entretela assim, bem estreitinha, essa entretela aqui, eu não comprei ela estreita assim, eu cortei, eu parti a outra que era mais larga, mas você pode comprar a entretela assim, dessa largura que tem, tem de várias larguras, né, então essa daqui, essa daqui tem 5 centímetros, 5 centímetros daqui, ó, então, ó, essa entretela aqui é uma entretela larga, é de 10 centímetros, né, então se eu dobrar aqui, vai ficar da largura dessa daqui, ó, né, então, às vezes você não precisa de uma entretela tão larga, aí dá para partir, ó, tem essa outra aqui, essa aqui já é mais estreita, também dá para partir, no caso de, às vezes, vai fazer com argola, né, que eu vou fazer aqui, então, aí, às vezes desperdiça, dá para colocar a larga também, mas vai ser um desperdício, aí você pode partir ou comprar uma entretela mais estreita, tipo essa aqui. Então, pessoal, agora eu vou colocar aqui a entretela. Vou colocar a agulhinha para facilitar mais. Então, pessoal, ó, terminei aqui. Agora eu vou para a máquina. Agora é só fazer aqui, ó, e costurar. Tá, agora é só virar aqui. E costurar. E por aí, ó, serving o loto. E por aí, ó, e eu vou ir para lá. E então, ó, e a gente vai começar a fazer aqui, ó, então... E aí, ó, e vai, ó, e aí, ó... E aí, ó, 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 e aí? E aí, ó... Então, pessoal, eu terminei já de colocar a entretela, né? E agora, então, eu vou pegar outra entretela, essa daqui é que eu cortei também, tá? Não é, não comprei assim não, mas deve ter também dessa largura. Então, eu vou colocar aqui bem na beiradinha aqui, ó, e vou costurar. Passar a costura aqui, e depois eu vou fazer umas casinhas, vou usar essa fita aqui, ó, pra fazer umas casinhas. Pra colocar esse aqui. Vou colocar aqui. Então, pessoal, aqui, ó, então vamos dar costura, né? Vou costurar assim bem na beiradinha. Só que eu vou passar a costura aqui primeiro, e depois passar em cima aqui pra colocar os... As casinhas, pra colocar o gancho. E aí E aí E aí E aí E aí Ó, é o ponto que ficou, né? Agora eu vou fazer as casinhas com a fita Vou fazer, vou medir primeiro onde eu vou colocar E aí eu vou colocando aqui dentro e passo a costura aqui pra prender Então, pessoal, eu já marquei aqui, ó Coloquei as agulhinhas aqui onde eu vou colocar as casinhas Um pedacinho de fita Então essa parte aqui eu medi, ela deu dois metros Aí dois metros eu dividi só pra você saber como que eu fiz, né? Então, ó, dois metros eu dividi por onze Igual, ó Dezoito centímetros e ponto dezoito Então eu coloquei dezoito centímetros e mais um pouquinho Calculei um pouquinho a mais Aí deu bem certinho Então agora eu vou fazer o acabamento aqui do lado E já vou cortar também o pedacinho de fita Pra fazer as casinhas Pra eu colocar o gancho, ó O gancho eu vou colocar depois Ele abre Ó, dá pra colocar depois Bem prático E coloca no varão Do mesmo jeito que Ele fica assim Do mesmo jeito do ilhós Então, pessoal Eu já cortei o pedacinho de fita Assim De seis centímetros Eu já coloquei aqui em tudo Deixei esse aqui Pra mostrar pra vocês como que eu coloco, né? Então eu dobro assim E aí coloco aqui Eu deixei assim Bem curtinho Mas se quiser deixar maior Também Deixa maior Aí eu vou prender aqui Eu coloquei assim Esse aqui também Eu já coloquei, ó Só coloquei aqui O prendedor Aí eu coloquei Vou colocar esse outro aqui Já bem curtinho assim Vou prender aqui E agora é só costurar Costurar aqui Aqui por cima Já vai ficar preso tudo E descer aqui Pra fazer o acabamento do lado E depois embaixo Então, pessoal Agora Vamos Fazer o restante, né? Então eu vou tirar aqui E vou passar a costura aqui Bem na beiradinha Tchau Chegando aqui no finalzinho Agora eu vou virar e vou continuar aqui o acabamento na lateral Agora eu vou passar para a outra lateral Para o outro lado Aqui já está terminado Para quem ainda não fez Ó, dobra uma vez E depois dobra outra vez Eu estou fazendo assim bem largo O que eu cortei é um tanto a mais de tecido Mas dá para O tecido aqui é bem largo também Mas dá para fazer a metade Para economizar tecido Prontinho Ó, como que ficou As casinhas, né? Para colocar os ganchinhos depois Agora está faltando Embaixo aqui a barra Para ver que a barra é mais ou menos um centímetro e meio Sobra uma vez E depois outra vez E aí E aí E aí E aí E aí Prontinho, a cortina está terminada. Agora falta colocar os ganchinhos e colocar no varão para vocês verem como que ficou. Então pessoal, já coloquei quase todos os ganchinhos, deixei aqui dois últimos aqui para mostrar para vocês como que eu coloco. Então o ganchinho é assim, o ganchinho é desse jeito, aí eu faço assim para facilitar. Aí eu deixei bem curtinho aqui, bem baixinho, achei que ia ficar melhor, mas pode ficar mais comprido também. Então passei, vou colocar o outro assim. Prontinho, agora eu vou colocar no varão. A cortina aqui é uma cortina única, querendo fazer dupla também faz. Essa cortina é uma cortina assim que o pessoal usa bastante. Assim no banheiro, né, da box. Olha, ela pode ser usada na janela onde preferir, onde quiser colocar. E é isso aí, se você gostou, deixe seu comentário, clique no joinha, se inscreva no nosso canal, compartilhe o vídeo. Clique no sininho para receber notificação dos novos vídeos e até mais. E aí 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 E aí